Música Gente, estamos de volta, o Kleber está aqui falando com os nossos convidados já que ele é desse jeito, né? Você sabe que ele não consegue esperar. Bom, primeiro eu quero te agradecer pela enorme audiência que nós estamos registrando lá no YouTube, gente. Não temos que registrar isso aqui porque é realmente muito bacana. Você que está nos assistindo aí no YouTube, muito obrigado pela sua escolha, né? Afinal de contas, bilhões de vídeos aí. Você veio cair aí no canal da Diário TV e está assistindo aí o Jornal Diário na TV. Muito obrigado por sua escolha. A gente fica muito feliz de ver esse reconhecimento aí nas redes sociais. Da mesma forma também com os nossos amigos lá do Facebook, que também estão dando um show de participação. Então, cada foto nossa, cada enquete que a gente lança são muitas participações. A gente fica muito feliz com isso, de saber, né? Que você tirou um tempinho aí, primeiro para assistir e depois também para participar e interagir com as nossas produções aqui. Isso não tem preço. Muito obrigado pela sua escolha, né? E para você que também não conhece, nós temos lá um canal no YouTube. São mais de dois mil vídeos à sua disposição para você assistir em qualquer dispositivo. Tem lá no smartphone, na smart TV, nos smart tudo desse mundo. Você pode assistir. Fique à vontade. Participe com a gente. A casa é sua. E por falar em casa sua, tem uma casa nossa, né? De verdade, está sendo reocupada aí pela cultura. Finalmente, graças a Deus, que é o nosso Palácio Tereza Cristina. Nosso Teatro Municipal, que está aí oferecendo cultura, finalmente, à nossa população, depois de um longo e tenebroso inverno de nada, absolutamente nada acontecendo. E nós vamos falar de um desses eventos que está aí com uma promessa de ser realmente um dos maiores eventos que a gente já teve aí nos últimos anos na cidade, que é o Festival Sonoridade. E eu estou recebendo o Júlio e a Mara aqui, que tem um intruso no meio, mas o importante é que mesmo é a Mara Bastos e o Júlio Elecrico, que estão aqui, que são os produtores do Festival Sonoridade. E o Kleber está aqui, que ele vai falar algumas coisas, não é, Kleber? Depois, Kleber. Mara, bom dia. Vocês estão vendo como é que ele é? O Kleber está aqui porque ele é necessário. Ele é necessário. Júlio, não faça isso, Júlio. Eu paguei a ele para falar isso. Ele complementa, ele complementa, eu tenho certeza. Não alimente os monstros disso muito bem aí. Gente, olha só, Ricardo Oliveira, meu amigo Ricardinho, gente boníssima demais, Júlio Werneck e as aventuras instrumentais que não poderiam faltar de jeito nenhum, né, gente? Olha a quantidade de coisa bacana que você tem acesso aí. Mara, primeiro vamos falar dos nossos convidados, né, a participarem do Festival Sonoridade, né? Ricardinho, show de bola, está com trabalho novo, belíssimo, né? CD em caixa, né? O CD que ele gravou e eu tive o prazer de fazer o vídeo-release dele, a apresentação do trabalho dele. É sensacional. O Ricardo é um artista da terra e é da terra literalmente. Quando a gente foi fazer o vídeo-release dele, nós identificamos isso. Ele traz a terra, a conexão com a nossa terra. Muito forte. Com as letras do Brasil, com as características sociais do Brasil e é muito bonito. E ele, assim, ele tem um poder vocal incrível. Quem não viu tem que ver. Ele me remete à força sonora do Neymato Grosso. Ele é muito bom. Não sei se vocês já ouviram o trabalho dele. É, o Ricardo, eu sempre falo o seguinte, eu sou suspeito para falar porque a gente ia no mesmo ônibus para Friburgo estudar, né? O Ricardo ia fazer música, eu lá fazendo a minha comunicação e é um cara que estudou e estuda demais a música. É formado, tem pós, tem especialização. É um cara que conhece teoricamente a música e tem essa coisa do dom, né, Maric? E tem erudição. Erudição, exatamente. Tem erudição e ele tem uma conexão com os aspectos populares. Então, assim, a música dele é uma entrega à terra mesmo. E muito bom. O CD em casa é sensacional, né? Muito bom. Gente, olha que bonito, que palavra que eu não escuto há tanto tempo. Erudição. Não, o erudito está perdido mesmo, gente. Não está perdido nada. Não tem nada de perder. Tem razão. Erudição. E é por isso que a gente inventou esse festival sonoridade. Você quer saber disso? Isso é verdade. Porque eu e Júlio, a gente acorda todo dia com a ideia na cabeça. Alguém tem que segurar a gente. É o Ivo, a Yugi. Não, para, para, para de pensar. Mas dá para segurar, Júlio? É difícil, né? Rapaz, é semi-impossível. 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 A gente vive em brainstorm 24 horas. E desses brainstorms que a gente teve, surgiu essa de fazer o Festival Sonoridades. Sonoridades. Por conta, o principal é pelo carinho pela cidade e a gente ser daqui e a gente não observar com tanta periodicidade, é algo de cultura que chegue até a gente. Isso é verdade. E a gente, que eu digo, é toda a população e também a gente que almoça e janta cultura. Então, para a gente, foi não uma coisa a se oferecer, é uma coisa que a gente precisava para ter. Legal. Também, entendeu? Então, nasceu disso e foi excelente. Bom, a história é a seguinte, vou pegar essa palavra erudição, que ela vai ser a matriz da nossa conversa. Guarda aí, Kleber, guarda aí a erudição, Kleber. Já está aqui comigo. Guarda aí. Porque é a seguinte, a primeira coisa é que a cidade está faltando, como você falou, depois do longo e tenebroso inverno, não vamos entrar no mérito de espaços nem nada, mas está faltando uma oferta de música, que é o que a gente está querendo propor, uma oferta de música, porque é um show, ele não é só o artista ir lá, subir no palco e tocar, e é o que há aqui pela falta de estrutura, falta de estrutura, falta de recursos para essa estrutura. Então, eu e o Júlio resolvemos bancar, agarrar na unha esse touro, oferecer, primeiro, o teatro municipal, ele é um espaço que tem uma ambientação propícia à boa sonoridade. Verdade. Ele tem uma acústica boa. Então, foi esse o motivo da escolha, né, Júlio? Sim, o espaço é extremamente aconchegante e a gente teve uma preocupação, além de preparar o espaço de uma forma, assim, muito carinhosa, que vai desde os básicos, mas, assim, como um bom som, como uma boa iluminação, e passando até detalhes como a ambientalização e o cheiro do lugar que a gente está levando a aromatizar com o Perfumes da Serra, que a gente entrou em parceria entre tantos parceiros que entraram com a gente e, tipo assim, é um ambiente completo. E aí vai ter um café sonoro, que também é uma diferença que, quando a gente vai para o teatro, a gente observa aquela coisa das três contagens, duas vão embora e entrou. E, nesse caso, a gente não vai ficar só nesse lugar. A gente vai fazer um café sonoro que vai oferecer uma música ambiente, escolhida a dedo e... Enquanto as pessoas esperam começar o show, o show começa sempre às oito. Aí a gente vai abrir às sete com uma música onde... Já para você ir inserindo nesse clima mesmo. A Rádio Vitrola, que é uma rádio web lá do Rio, sensacional, que o programador é o Carlos Marim, que ele sempre era o programador da Globo FM, melhor programador do Rio de Janeiro, ele tem uma rádio, ele vai sonorizar. Nós trouxemos parceiros, na verdade, eles foram carinhosamente ao nosso encontro. Dom Felipe, o chefe Felipe vai fazer uns acepipes para as pessoas. Olha! É, o Armazém do Alto está oferecendo vinho. A Terebir, do Fabrício, da Saideira, vai oferecer as cervejas. O Léo Bombom vai oferecer os doces. Isso quer dizer, é uma coisa da refinada, viu? Eu estou vendo que você está trabalhando com todos os sentidos aí, né, Mara? Todos os sentidos. Todos os sentidos. O nome disso, padrinho, é Brand Sense. É Brand Sense. Brand Sense. Ele é de salada ali. Não, você sabe por quê? Ele acabou de pegar isso no Google agora, gente. Foi no Google, está certo. Não, mas o bacana é o seguinte, vocês proporem algo que eu acho tão importante. Eu até escutei outro dia uma coisa muito bacana sobre a música, que é a única forma de arte que você carrega no bolso. E hoje, mais que nunca, isso é verdadeiro. É no bolso. É uma arte que você tem isso, ela te acompanha para onde você for. E eu acho que a música, ela tem a capacidade de mudança, né? E vocês hoje, na apresentação desse projeto, vocês estão extremamente atualizados com o mercado. Hoje, você, qualquer evento, qualquer empresa, ela tem que cuidar dos cinco sentidos. Cinco sentidos. Você, por exemplo, apresentar um show e você ter que fazer as pessoas passarem, né? Não só pela audição, mas pelo paladar, pelo olfato. A visão, obviamente, é muito importante. E outra, é o tato. E, sabe, essa... É isso mesmo. E eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, ele já parte vencedor por isso, porque vocês estão escutando o mercado. Quer dizer, é um evento que está trazendo para a gente o que está todo mundo precisando. Porque tem um nome, gente, carência. Está todo mundo carente. Está todo mundo carente. Está todo mundo abandonado. Você tem que ser abraçado. Um detalhe também sobre esse aspecto é que a gente envolveu as empresas locais nisso que, como a Mara bem disse, chegaram a nós com um carinho extremo. E, dentre esses tantos detalhes, por exemplo, o Antiqualha, que entrou com a... Antiqualha. A parte visual. Toda a parte visual que você falou dos sentidos chegou nesse ponto. E tanto o palco, quanto o fora palco, quanto a ambientalização, também vai ter peças. É um lounge de Antiqualha. Exatamente. Vai ter essa história. Que legal, gente. Muito legal. Por isso que eu disse que ele era necessário. Muito bacana. Grand Sense. Com erudição. Muito legal. Não, e vale falar mais uma coisa. A gente está falando de tudo que tem de bom no teatro e que tem uma coisa que está me emocionando muito que são os artistas todos que vão participar. Porque ali, quando você olha a foto, tem a foto da Yugi, tem a foto dos Meninos do Aventuras, que são três mesmo, e tem a foto do Ricardinho. Mas, assim, gente, os músicos desse projeto são dez músicos da cidade de alto calibre. É verdade. Então, assim, a Yugi Werneck, quem acompanha a Yugi Werneck? O Júlio Alecrim, que é um violonista de primeira qualidade. É o Hélio Rattes, o Ivo Ricardo e o Artur Liori na guitarra. Ou seja, o trabalho tem uma qualidade sonora. Só tem feira, né? É de uma delicadeza. A Yugi é 9MPB. Quem gosta da 9MPB, pode ir lá conferir o repertório dela. Vai gostar muito. Verdade. O Ricardinho, quem acompanha o Ricardinho também, são monstros. É o Filipinho Marques, Felipe Marques, o Márcio Pombo e o Denis Qualho. Então, assim, e o Aventuras, que é o Ivo, o maestro Alexandre Guichard e o Hélio Rattes. Só vamos dar uma explicaçãozinha para que eu tenha em casa. Você ouviu falar em erudito, erudição, e que é linkado muito, né? A música clássica. Não é isso. Para a gente entender melhor, o erudito, ele é o que é feito com profundidade. Então, você tem alguém de MPB, por exemplo. Não importa. Se é uma pessoa que tem uma profundidade naquilo que ela está fazendo, eu posso dizer que ela é erudita naquilo que ela faz. É carregado de conceito e cultura. Exatamente. Então, isso é... Exatamente. A erudição, ela é isso. Muito bacana. Porque, geralmente, quando a gente fala, a gente remete a alguma coisa que... Você vai, mas eu não gosto. Cara, esse cara é erudito tocando violão dele. E como, né? Vamos falar dos parceiros aqui do evento também, que é importante. O evento tem a parceria do Intercity Hotel, da cultura inglesa. Não é isso? Se eu esquecer de alguém, não é isso? São os pontos de venda. Pontos de venda. Eles estão vendendo os ingressos com desconto, os ingressos antecipados com desconto. Então, você vai nesses lugares, tomar um café. Lá no pombo. Estou vendo isso. Tem gente fera. Gente, bombom, armazém do alto, cultura inglesa. Aliás, um abraço, meu amigo Alessi, esteve aqui na semana passada. Hotel Intercity, Mestre Cuca, Mestre Jofre, né? Muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Gente, parabéns. Tem a Catz. Ah, tem a Catz também, é verdade. Muito bem. Gente, parabéns por mais essa iniciativa. A gente vai terminar o bloco com o vídeozinho chamando. Vou pedir para o Rico colocar aí o vídeo chamando. Tem ingresso aí? Tem ingressos para vender. Eu quero falar com vocês o seguinte, esse ingresso foi feito na unha, esse evento. Na unha, na garra. A gente precisa que vocês comprem ingressos, porque a planilha orçamentária está assim, no limite. Está no limite, né? É verdade. Então, isso aqui é para a gente vender? Isso é para a gente vender. É para a gente vender. Vocês podem tirar um aqui. Vamos sortear. Vira aí. Vira aqui. Tira um. Vamos ver que dia que você vai tirar. Vamos ver. Vai tirar o quê? Que dia é esse? 14. E o Ricardo de Oliveira. Vai no Ricardinho aí. Que é exatamente o que você pode ir. É o dia que eu posso ir, que é na quarta-feira. Pronto. O Kleber vai, gente. Não tem problema, não. Por isso que eu gosto de participar quando tem ingresso, porque eu não pago. Entendeu? É isso. E vai ser Anderson. Eu quero ir nos dois. Pronto. Pronto. Vou nos dois, porque eu sou assim mesmo. Eu quero... O âncora ganha dois. Eu ganhei dois. O convidado ganha um. Está vendo? Você que está em casa, gente, vai lá garantir o seu ingresso. São muitos pontos de venda. Obrigado, Mária. Obrigado, Júlio. Obrigada a vocês. Parabéns de novo por esse... Até lá a gente espera todo mundo lá. Por esse desprendimento de nos oferecer tanta cultura. E para você que está aí em casa, vamos ver a chamadinha do evento e participe. Participe, porque é muito importante. Solta aí, Rica. Participe, porque é muito importante.